Tá bom, tá bom! Sempre, sempre comigo O meu coração Não importa o tempo Ou a distância Agora você vê Quando tudo passar Vou avançar Já é o amor Bonito! Quando tudo passar Vou avançar Já é o amor Quando tudo passar Vou avançar Já é o amor Quando tudo passar Vou avançar Já é o amor Eba! Já é o amor Já é o amor Eu vejo agora Eu vejo os meus amigos Ou a distância Eu vejo os meus amigos 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 Quando tudo passar Vou avançar Já é o amor Já é o amor Eu vejo os meus amigos Eu vejo os meus amigos Obrigado! Obrigado!